Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, acabaram de sair os primeiros preços das RTX 3070 no Brasil, pessoal. A loja é a GK Info Store, uma loja aí que já é conhecida por ter preços bons. Inclusive, eles fazem importações das peças, tá? Então, normalmente demora cerca de um mês, um mês e meio, até dois meses pra chegar os produtos que você compra lá, certo? Então, pessoal, a gente tem os preços disponíveis aqui pra gente. Modelos da PNY e da MSI. A gente vai ter três modelos então, eu vou abrir aqui pra gente dar uma olhada. Esse modelo da PNY aqui, Triple Fan, certo galera? A PNY já tem placas sendo comercializadas aqui no Brasil. Inclusive, na Terabyte, que a nossa loja parceira tem aí placas da PNY. Modelo Triple Fan, então, galera, saindo na faixa dos R$ 4.399 à vista no boleto. Fala que não tem estoque porque essas placas oficialmente não lançaram ainda. Somente de 17 elas vão ser lançadas, tá? É bem bacana de saber aqui, ó, que uma placa com desempenho melhor que uma 2080 Ti, segundo a NVIDIA, tá chegando por um preço menor, menos que a metade do valor, que é o que realmente acontece lá fora. Enquanto lá fora você acha uma 2080 Ti sendo vendida na faixa dos R$ 1.000, R$ 1.200, uma 3070 tá chegando com um preço de R$ 500, R$ 499, né? Então aqui no Brasil, enquanto a gente acha uma 2080 Ti aí na casa dos R$ 7.000, R$ 8.000, a gente vai ter uma 3070 sendo vendida na pré-venda, né, galera? Isso aqui é pré-venda, então o preço ainda pode ser reduzido, tá? Ainda pode diminuir ainda mais esse valor, porque tudo que é na pré-venda eles já estão garantindo pra você que eles vão guardar a sua 3070 ali, tá? Então é um modelo bem bonito, a gente não consegue ver muito dela, a backplate, provavelmente se você entrar no site da PNY, você vai encontrar ali todas as fotos necessárias pra você analisar ela certinho. Passando pro próximo modelo, o modelo aqui é Gaming Trio da MSI, galera. A gente vê aqui pra um valor de R$ 4.500, que na minha opinião compensaria investir mais nessa placa Gaming Trio do que na PNY, por causa da garantia, né? A MSI são 3 anos, PNY aqui no Brasil, se não me engano, é 1 ano só. Então a gente vai ter ali uma placa com 3 anos de garantia, a gente vai ver ali que ela é, se não me engano, é dual slot, cara. É dual slot, não é uma placa triple slot, igual as 3090, né? É uma placa de construção muito bacana, pelo menos esses modelos aqui Gaming Trio sempre foram bem refrigerados, sempre tiveram uma ótima construção e refrigeração térmica. Então, segundo modelo aí, por R$ 4.500,00 a vista tá no boleto. Você, como eu falei, não tem disponível ainda essas placas, eles estão simplesmente anunciando pelos valores e garantindo pra gente que vai ter essas placas por esse valor aqui, né? Como eu falei, provavelmente quando lançar, oficialmente chegar aqui, no dia do lançamento, provavelmente o preço vai tá mais barato, né? É o que normalmente tem que acontecer. E esse outro modelo aqui, galera, vamos ver o que muda de um modelo pra esse. Esse aqui é o Gaming X Trio, galera. Vai mudar algumas coisas ali na construção, creio eu, sei se tem algumas features a mais. Não cheguei ali a ver muito sobre as placas, mas aqui na descrição você consegue encontrar 3 anos de garantia. Deixa eu dar uma olhada na APNY aqui, ó. Nem fala sobre a garantia aqui. Estranho, né? Eles nem colocaram ali os dados da garantia da APNY, mas como eu tinha falado da MSI, são 3 anos, galera. Então, pessoal, na minha opinião, esse valor aqui é um valor abaixo do que eu tava esperando, tá? Eu tava esperando que essas placas chegassem por 6 mil aqui no Brasil. Quer dizer, eu tava até sendo realista, né? Mas chegou bem abaixo do que eu esperava. Eu realmente achei que não ia chegar por menos de 5 mil. E chegou, cara. É... O valor justo a gente sabe que seria aí... 3 e 200, né? Se a gente pegar o preço hoje do dólar, ó, dólar, e a gente converter 500 dólares, a gente vê aqui, ó, que 500 dólares americanos equivalem a 2.644 reais. Então, mais impostos, mais ali umas taxas, tarifas, eu acho que um valor justo seria 3 e 200, 3 e 500 no máximo. Tá chegando por mil reais a mais do que eu acho que é justo. Mesmo assim, cara, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país cheio de roubalheira, né? Infelizmente, a gente tá sendo roubado aí o tempo todo. E tá aí a prova de mais um roubo. Mas de todos os piores, não é tão pior quanto eu imaginava. Beleza, galera? Pessoal, só uma notícia rápida pra trazer aqui pra vocês. Realmente, os primeiros preços anunciados aqui do Brasil. Você que tem interesse em comprar essa placa, já pode fazer aí a sua aquisição. Acho que você já pode fazer a pré-venda. Não sei. Dá uma olhada aí, tá? Não fossei muito aqui. Se não der pra fazer a pré-venda, vai ser esse preço que vai liberar quando der pra fazer a pré-venda. Então, já fique ligado. Provavelmente, outras lojas já comecem a anunciar as pré-vendas dessas placas. Terabyte, Akabum, Pichal, já devem começar também a fazer a mesma coisa que a GK InfoStore tá fazendo, tá? Então, fiquem ligados aí no canal que qualquer notícia eu trago pra vocês, tá? Não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar aquele like. Tamo junto, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, falou e... Fui!